O inimigo saberá que Deus vai me gostar, eu não vou me calar, eu não vou me calar. O inimigo saberá que Deus vai me calar, eu não vou me calar. O inimigo saberá que Deus vai me calar, eu não vou me calar, eu não vou me calar. Eu não vou me calar, eu não vou me calar. O inimigo saberá que Deus vai me calar, eu não vou me calar, eu não vou me calar. Eu não vou me calar, eu não vou me calar. Eu não vou me calar, eu não vou me calar. Eu não vou me calar, eu não vou me calar. Eu não vou me calar, eu não vou me calar. Eu não vou me calar, eu não vou me calar. Eu não vou me calar, eu não vou me calar. Eu não vou me calar, eu não vou me calar. Eu não vou me calar, eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar, eu não vou me calar. Eu não vou me calar, eu não vou me calar. 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 Eu morro não, eu desisto não, não tem a ver, a ver e a verão É mágica, levante os seus olhos, levante os seus olhos E veja o seu treinado pra lá, levante o seu E com a peça de Deus, vença o seu palá Levante os seus olhos, veja o seu treinado pra lá E com o que tem promessa de Deus, vença o mal Vença o mal, eu desisto não, eu desisto não, eu desisto não, eu desisto não Sabe, quando nós deixamos de viver as promessas de Deus Quando nós mesmos deixamos de traçar os nossos caminhos Quando nós mesmos decidimos perder as batalhas Eu acredito que vai ter muitas batalhas que vão parar agora ao roteiro Que vão conseguir até vencer, não sei em algumas situações Mas vai ter um dia que você vai arregaçar as bandas Vai fazer assim, ó Hoje eu volto, mas eu volto pra dar vitória na mão Essa situação não vai me controlar mais Um dia que eu fiz isso em algumas áreas da minha vida Que eu arregassei aqui na sua zona, ganhei pela fé Eu falei, começa a decretar essa área aí, você tava falido Eu não vou perder essa área mais, eu não vou vencer Eu vou vencer essa batalha Eu vou subir de estado Eu vou subir o nível Eu vou subir Chega de perder leite Chega de perder leite Dá um soco nesse irmão que eu sou lá É tempo de você vencer É tempo de você andar mais um estágio Quem tem que ter uma mensagem? Amém 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 Senhor Senhor Jesus Que estou, posso beber um novo estágio Que eles possam parar de beber leite Que eles possam, pai Almejar pegoado, almejar pecanha Almejar estágios melhores na vida deles O leite ainda continua sendo bom Mas muitas vezes chega Eu quero mandar o leite todo dia me dar O que é mais um gradiente do Senhor Senhor Eu quero poder viver os planos que o Senhor tem Eu quero viver algo novo na minha vida Amém Não deixe esse povo cair mais não Chega desse povo perdão Chega desse povo um trilhar o caminho que o Senhor tem na vida deles Que eles possam sair daqui hoje Que eles possam sair daqui hoje Olhando Um caminho muito melhor do Senhor Que o Senhor tem na vida deles Tem hora que é difícil largar situações Mas é possível Vivir no presente de Deus É possível você viver em santidade É possível você viver sem fiel a Deus É possível você viver na vontade de Deus É possível E que esse povo consiga viver na presença de Deus Quem aqui no nosso meio já é batizado? Qual os que não estão batizados? Quem é batizado já sempre por Jesus E quem já está fazendo o curso de batismo? Agora quem está no nosso meio? Quem ainda não se batizou? Não entregou sua vida por Jesus? Não é crente? Não está na igreja? Tem alguém no nosso meio? Amém Que bom ser isso ao frente Rui Você podia ter trago alguém Que não era, né? Você podia ter trago a mãe sua Então semana que vem Você vai trazer o convidado Amém? Presta aí, meu irmão A bênção não acabou de levar Amém? Segura aí Nós vamos ver Todos os que não vão fazer esse tema Só o que não der Que eles falaram Não vão fazer Eu, pastor, pastor Pastor, pastor Pastor, pastor Vamos unir isso Todo mundo Ai, pastor Pra quê? Se você não tem, meu irmão Vai embora E eu quero te unir Declarar a vitória Amém Se uma pessoa não quer Não tem, meu irmão Mas eu quero ir ali agora Junto com os pastores aqui do clube Junto com os obreiros Tio Jim Amém? Eu preciso de cinco horas Pra ajudar o Samuel Porque hoje o senhor atrasou A guardar os negócios Tudo lá atrás Sobe aqui Me ajuda Os seus dois Isso Sobe aqui Pra ajudar Mais um Tá? Olha esse aqui Amém? Mais dois Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai no seu Um lado do som Que vai falar O que você tem que Traer Amém? Nós vamos a gente Ouvir uma semana De vitória Em nome de Jesus Amém? Olha esse aqui Mano de Deus Não tem que Amém? 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 Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto